Bem, olha o tamanho de ontem para hoje. Olha, e aqui está o quarto. Ele vai ficar nessa posição aqui até ele pegar peso. Está vendo? Ele sai daqui dessa bainha. Todas essas bainhas aqui vão sair de flores. As de cima também, olha. Olha onde ele já está indo. Aí eu já pus a guia para ele, porque ele está subindo. Mas olha, isso aqui é maravilhoso, cara. Ele é cheio de ar. Isso aqui vai ficar, nossa, gigantesco. Eu tenho os vídeos, eu vou postar outro vídeo. Aí, mais quatro. Abençoado. Ficou mó tempo sem florir. Olha as folhas. Ah, ele tem esse detalhe também, tá? Olha a folha dele ao formato. É o coração perfeito. E a folha da argireia também, olha. Só que a argireia, olha por trás, cara. É um veludo. Está vendo? Olha que maravilha é isso. Olha. Veludada a folha. Olha isso como é que está. Imagina a hora que começar a dar os meus baby blue, cara. É, porque isso aqui é vulgarmente conhecida por trepadeira elefante, devido ao formato das flores dela. E Hawaiian baby blue, porque ela vem do Havaí. E como é azul, né? Seria bebê azul havaiano. Isso aqui é nosso. 100% nacional. Esse pó dos mil homens. Tem toda uma história, cara. Isso aqui salvou um batalhão de aproximadamente mil homens. Essa planta aqui, olha. Ela é alucinógena também, tá? Ela tem propriedades medicinais, mas como todo remédio, ela é uma droga. Porque todo remédio, a priori, é uma droga. É igual a porra do veneno. O que faz o veneno é a dose. Se você tomar uma aspirina, vai sarar a sua dor de cabeça. Agora toma 10 aspirina pra você ver o que vai acontecer com você. Aí aqui tá também a perfeição. Vai, aqui tá a perdição. Cara, eu tenho que pegar essas porra aqui e tirar tudo daqui. Olha minhas fúcsias, cara. Olha, ela vai virar também um monstrinho que eu já tô dando formato pra ela. Aí eu já tenho um bigato desgraçado comendo. O problema é que todos os bichos querem comer minhas plantas. Eu fico louco na vida. Aí essa aqui foi polinizada, tá vendo, ó? Como tá clara. E essa aqui ainda não polinizou, ó. Porque ela tá com essa bagaçona aqui. Tá vendo, ó? Mesma planta e tal, mas... Estágios diferentes. Ai, putz, cara, ó. Fantástico. Totalmente. E não é aquaponia, não, tá? Porque aquaponia, ela tem o sistema que você tem que ficar jogando adubo, essas coisas. O meu sistema é... É bruto mesmo. Mas aí, ó, cada coisa linda, ó, que eu consigo produzir. Ó, o tanto de musgo. Isso sem falar na quantidade de peixe também que tem aqui, certo? Tem platy, tem lebiste. Tem as ampularinhas perdidas. Olha, tem até um ranchorne preto aqui. Porra, fazia tempo que eu não os via. Raridade também. Esse é quase jade, na verdade. Não é nem tão preto. Aqui tem outro. Eu tinha uns vermelhos. É, mas estão saindo de cores diferentes. Porque as matrizes, quando eu comprei, era tudo vermelha. Mas alguma deve ter trepado e cruzado lá na loja, lá, com algum outro bicho de outra cor. Aí, mais uma ampularinha aqui. E é isso, pessoas. Ampularinha. Ó, sexo dos animais. Tá lá como é que o bicho trepa, ó. Montado na fêmea. Agora ele se joga lá, o bundão. Olha a fêmea, quer ver, ó. Ai, ela vai desovar, cara. É por isso que ela tá aqui em cima. Beleza. Bom, aqui é aquela velha história. Ah, eu havia falado pra dona Benê sobre os caramujos trombeta. Tem dois exemplares aqui, ó. E o meu é o verde. Isso aqui, se você comprar um trio, você vai pagar aí na faixa de 70 reais. Ah, e não é de rio, tá? Não é de brejo, não é de lagoa. Ele é caro mesmo, ele é importado. Não passa doença. Não é vetor de doença nenhuma, igual os ignorantes falam. É igualzinho a minha ampularia aqui, ó. Vem com o papai neném, ó. Tá vendo aí, ó, que coisa linda, ó. Isso aqui não tem nada a ver com caramujo africano. Não é escargot de pobre. Na verdade, isso aqui é escargot de rico mesmo. Esse é o verdadeiro. Olha aí, ó. Olha a cor da criança, ó. Mas não vou comer ela, não. Prefiro ela aqui só como o meu bichinho. Viu, né, neném? Abre a continha aí. Ai, caralho. Ai, minhas pedras. Fazer peso, porque, ó, esses dias eu perdi um monte. Aí, ó, ela se abrindo, ó. Ó, a hora que sai as antenas deram o máximo. Muito, muito, muito exótico. Ó, tá com o cilhotinho. Tudo na... Tá vendo, ó. Tem um aqui. Aqui por baixo deve ter outros. Ó, ficou um na minha mão. E é o ciclo da vida que... Se repete. Aí, ó, tem pessoas que falam... Ah, é normal morrer um peixinho, dois, três. Mentira, não é normal. Certo, se começar a morrer peixe seu aí... É porque tem algum problema no seu sistema. O certo, normal e correto... É que eles procriem. Aí, ó, tem que ter filhote, ó. Tá vendo, ó, filhoteira. Nadando, perdida ali, ó. Ó, filhote. Começou a morrer peixe... O peixe pode rever seus parâmetros de água, alimentação... Que não pode morrer peixe. Não existe isso. Aquele cilha da puta lá da Aquário Porto mesmo fala... Ah, e o Beto só durou um mês. Porra, meu, durou um mês o caralho. Eles vendem o peixe já doente pra morrer, meu. Olha, ó, aqui, morrer peixe. Onde tem peixe que morrer? Pelo contrário, ó. Ó, vermelhinho lindo. Olha ali, um branco lindo. Tanto de filhote, ó. Então, não existe isso. Que é normal morrer peixe. Viu? Platilha, bichos. Essas coisinhas aqui pequenininhas. Vive uma média aí de cinco anos, cara. Um Beto. Bem cuidado, bem tratado, bem aclimatizado. Olha, eu já tive Beto que ficou aqui comigo mais de cinco anos, cara. Porra, aluno. Lu, olha ali, ó, ó, olha isso. Menenzão do papai. O que você tá aí fazendo? Hã? Dá beijo, dá beijo, dá beijo. Lindão, ó. Quatro anos comigo. Ainda tá na fase juvenil. Esse é um monstro juvenil. Ó, o tamanho da boca, ó. Nuno, ó. Bem se importa. Aí aqui tem uma cobrinha. Por aí, em algum lugar. Levistes. Leviste preto. Saiu um. Bom, não sei onde tá a cobrinha, mas... Daqui a pouco ela aparece. Ó, mocinha. Ó, onde tá escondida. Ó, ó, ó. Ó que peixe do alenho, ó. Sumiu de novo. Olha ela aqui, ó, ó. Olha ela ali, ó. Tá vendo? Ó, ó. Essa é a famosa mocinha. O pessoal fala que é o cachorrinho do aquário. Olha ali, ó, ó. Peixe de hábito totalmente estranho, cara. Eu tinha três, aí duas, eu não sei. Eu fui lá mexer na caixa d'água, tentar tirar os peixes, separar. Aí eu não achei as outras, porque tem muita vegetação na caixa. Olha a cor desse Levistinho armado, cara, ó. Belo também. Agora a minha cobrinha, eu já não sei. Tá perdido. Agora o Luluzão, ó. Lulu é o peixinho cachorro, né? Olha lá. Gosta de cafuné, ó, ó. Olha isso. Uá. Sinal, né, Mondrão? Cadê você, Mondranguinha? Vem cá, papai. Sobe aqui. Sobe. Sobe. Lul. Ah, o que você vai fazer aí? Vem cá. Sobe. Sobe. Vamos, sobe. Sobe, vem. Sobe, sobe, sobe. Pega, 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 pega. Pega, Lul. Ó, 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 ó. Isso. Cara, só que se eu bobear, ela gruda meu dedo, entendeu? Ó, ó, olha lá. Pega, Lul. Sobe, sobe, sobe. Pega, pega, pega. Ó, ó. Não. Só pra brincar, né? Ela não leva a sério, não. Loucona. Ela sobe e morde, cara. Porque quando eu jogo peixe aqui pra ela, inseto e tal, é isso aqui, ó. Ela sentiu essa vibração na água, meu. Ela já liga o modo. Olha lá, ó. Ó, ela fica em pezinha. Ó, tá vendo, ó. Ó. E vai que vai, ó. Olha lá. Agora ela vai ficar procurando aí pra quase ter alguma coisa. Pega, Lul. Pss, pss, pss. Ó, ó, ó o rabo do bicho, ó, ó. Peguei pro rabinho. Tchos. Aí já era, ó. Sumiu. Sumiu. É daqui você. Tô vendo você, Lulú. Desce. Vem com o papai. Vem cá. Vem. Vem aqui, Lu. Se você não vier, eu não vou te dar comida. Não vai vir? Então, tchau. Tá no modo. Vem, Lu. Vem. Não é pra entrar aí. É pra você descer. Vem aqui. Vem com o papai. Vem com o papai aqui. Ó. Aqui, ó. Nossa, ela detona a quarentena, meu. Lu. Vamos.